Essa grande operação que foi realizada ontem, não é? Com o COP e demais delegacias especializadas, onde sete pessoas foram a óbitos. Na hora da prisão, houve um confronto. E quem confronta contra a autoridade, contra a polícia, vai encontrar. Vai atirar na polícia e vai tomar bala. É o conselho que eu dou a vocês. Não confronte contra a polícia. Se entregue. Se ela chegar com uma da prisão, se entregue. Eu moro na cabeça, estou aqui, vou responder pelo que eu pratiquei e vou sair fora depois e não vou mais continuar no mundo do crime, que é besteira. É besteira andar no mundo do crime. Então, faça como outros. Quando eu digo é que se entregue e resolva seu problema. Se não se entregar e a polícia foi reagir, morre. Vamos lá. Qual é a repórter hoje? É quem é? Bruno Cavalcante. Vem de lá. O nosso repórter é Bruno Cavalcante. É o queixo duro, é Marco Couto. É matéria de Marco Couto, não é não? É queixo duro mesmo. Joga aí, queixão. Vem de lá. A operação do COP desta terça-feira teve seu início investigativo no dia 7 de agosto deste ano, quando esses mesmos marginais invadiram a agência bancária do Bradesco no município de Itabaianinha. Além de levar dinheiro, os bandidos também agrediram pessoas. Uma delas precisou ser socorrida e transferida às pressas para o hospital de urgência aqui em Aracaju. E no início da tarde desta terça-feira, os policiais do COP, com a ajuda do DIPOL, identificaram esses marginais, que pensavam em assaltar um carro forte que iria abastecer a agência do Banese. Houve troca de tiros e sete deles morreram em confronto. Mesmo sendo socorrido, não resistiram aos ferimentos. Observe aí a chegada dos policiais após a ação. Várias viaturas chegando. A todo instante, observe aí, policiais do COP. E aqui, observe, ó, chegam mais veículos. Observe aí, chegando mais policiais que fizeram parte desta operação. Ação rápida aí, os policiais do COP. Aí é o material que está sendo agora trazido, de proteção dos policiais do COP, que é uma equipe de elite da Polícia Civil de Sergipe, chegando agora, após a ação, no município de Chaparatuba. Esse é o material que os marginais estavam utilizando. Os coletes que eles usavam para se proteger. Observe aí. Todo esse material aí foi aprendido pela Polícia Civil de Sergipe. Ferramenta de trabalho dos marginais. Também foram aprendidas pelos policiais de elite da Polícia Civil de Sergipe, policiais do COP. Observe aí. Marreta, pé de cabra e outros instrumentos. Ali um capacete, aqui saco e todo esse material foi trazido aqui, ó. Cordas. E os policiais, no momento que deram voz de prisão, os marginais reagiram, houve troca de tiros, infelizmente. Foram baleados, levados para o hospital e no caminho, infelizmente, não resistiram e vieram. E vale ressaltar que, além dos sete homens que morreram em confronto com a polícia, uma mulher foi presa e permanece detida na delegacia de Chaparatuba. E violenta, viu? Perigosa. Aqueles que não se entregaram... Não é, senhor Antônio? Cada cabeça é um mundo, não é isso? Cada cabeça é um mundo. Eu digo aqui, é sempre que eu digo, se entregue. Quem estiver devendo à justiça, que praticou algum crime, procura o seu advogado e se entregue. E vai responder. Agora, vai confrontar com um grupo de elite da polícia civil? Os caras estão preparados para isso? Tanto para morrer quanto para matar. É o confronto. Está aí, foram sete rasgados do CPF. Você quer rasgar o seu CPF, então não entra no mundo do crime e nem confronto com a polícia. Não estamos aqui desejando mal a ninguém. Quem sofre com isso tudo é a família. Quem está sofrendo hoje é a família, que não merece isso aí. Felizmente, é aquela história, quando a cabeça não pensa, a família, eu sempre digo isso, quando a cabeça não pensa, quem paga é o corpo. A polícia não está aí para sair por aí matando, não. Mas se for confrontar ela, vai morrer, porque ela não vai receber tiro de bandido nenhum. Polícia é ser humano que é pago para confrontar. Ele é pago para prender. Ele é pago para dar segurança ao Estado, a capital, o que for. Não é para morrer. Policial morto é ruim para o Estado, é ruim para a família, mas bandido que confronta vai terminar morrendo. Não tenha nem dúvida. Eu conselho que eu dou as famílias que têm filhos que estão no mundo do crime. Se entregue quando chegar a polícia.